O que é isso? Jesus, não demora pra estar hidrado É que esses brilhozinhos que eu coloco são muito pesados Noizinho É menos 10 Beleza Só que quando ele diminui eles eles ficam bem leves Tipo, dá uma diminuída do tamanho da imagem Eles são gigantescos Não tem Passei esse full box GG 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 Tere 76 Tere 700 Pra alguém tendo que que meu leaderboard para de repente Não sei Tipo, eu ponho pra... eu abro ele Aí tipo, fica... aquela barra de carregamento some simplesmente Tchau 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 Tchau